O de 6.300 também se chama Ricochete Que ele ricocheteia em 5 alvos diferentes né, tipo Minions e tal Então se tu combar essas paradas tu vai desacelerar os alvos, tu não precisa jogar com um boneco que tem uma habilidade disso, sabe? Ah, peguei a visão, peguei a visão Tu pode jogar com um boneco que atira normalmente, usar essas paradas que ele vai ficar desacelerado Ah, depois eu vou tentar Mas tipo, um bonequinho que eu fiquei com vontade de testar que eu vi é tipo um moceguinho, tá ligado? Sim Sim Esse daí eu achei da hora, porque ele tipo, ele tem stun mesmo, né? Só slow Ah não, tem vários, tem stun, o policial tem stun, por exemplo Ah, eu vou encontrar a porra da mulher, essa mulher é foda Essa é, mano Porra da mulher tudo mais Tá muito miado, cara, hein? Já foi Já foi Só o Daivão violento Eu gosto de... eu gosto de... de mapa Ah, eu gosto de mapa e sei jogar jogo de ti Ah, ia ser o melhor jogo pra você Não Tem que ser confiante No lo, no lo... no lo eu era prato Tá. Eu vou estar e não quero saber que eu sei jogar. Entendi. Até que eu estou conseguindo uma pressão melhor contra ela. De nada está com de vida. Muito merda. A gente leva aqui e eu compro. Jogar contra aquele cara que comi dano de night pelo menos me ensinou como é que jogar sendo filho da mãe. Sim velho. Eles aprenderão de medo de sempre. Olha a diferença de gold minha para os outros caras da nossa areia intacta. Sim. Os caras não estão nem com 1000 de gold. E eu já estou com uns 3 metros. Tipo, é muito gold na frente. Aí isso que é o famoso de novo. Não vamos ir em qualquer lugar. Os caras vão lidar com eles. Se ele der a cara de novo, ele vai tomar uma snipada. Se ele der a cara de novo, ele vai tomar uma snipada. Se ele der a cara de novo, ele vai tomar uma snipada. Eles não vão nos preocupar por um tempo. O que é que ele der a cara de novo é que tem uma snipada. É que ele der a cara de novo. E o que ele der a cara de novo? Eu estou indo para você. Preciso olhar depois do meu crow se eu consigo mudar a movimentação dele. Não testei isso ainda. Ele vai ter a cara de novo. Seus sonhos se caem... Seus sonhos se caem... Seus sonhos se caem... Se caem... Se caem... Se caem... Eu tô conseguindo fazer um verdadeiro ali... Pô, isso aqui tá uma maravilha, tá? ...murda... Hum... bom é... Tô vendo aí, vou tentar ajudar... Não vou mais não... Tô vendo aí, vou ver... Pior que ainda fiquei mais tempo, fightando pelas duas, mas... Não deu... Não deu... ... ... ... ... ... ... De onde veio isso? Alguém vai estar morto em qualquer momento. Nosso guardião azul foi destruído. Estou colocando pressão aqui de novo. Boa! Pegamos. Essa snipada é legal hein. Só pedregulifico. Porra de susto, gera inimigos. Aqui em cima? Não, não vai lá. Não, não vai lá. É que eu tava de costas aí. Do nada apareceu alguém falando do caralho. Não, não vai lá. Não, não vai lá. Isso é só o começo. Não, não vai lá. Estão chegando. Estão me atingindo. 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 Żar de abathe. Há uma fermada. Estão me atingindo. Prieção no oftalmo. É, mas eu entendi na bag, né, mano? O Espírito está esperando para deflater Carrega-os! Bom, bom demais! O Monika não pode nos impedir Carrega-os! 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 ele está me fazendo oh ele está me fazendo oh oh oi oi ele está me fazendo oi Eles não podem parar Poxa, meteu o pé mano, gostei de boa já velho Poxa, curta uma área Vheja, ponha a mão Provavelmente, vamos destruir Tão os tiras Eu morre em cima Difícil de mirar pra cima, né? Tô usando a CC muito baixa Como já foi? Já foi derretido, tô vendo Aqui ó, peguei E onde ele foi? Tá down, tá down Moleque, ele sumiu pra mim Pô, mas tá dando a dano, meu rapazão Lifezinha tá evaporando Vou fazer uns danos físicos agora Porque eu já tô bem de... Dano espiritual Pô, abrir aqui a base dos caras Vamo Pegar o desavisado ali Some É que se inibidou essa porra aqui, sei lá o que é isso Tá caí também Ó, tá chegando aí Ó, tá chegando aí Opa, aqui ó Pega então Leo Opa, chegou Aqui dentro, aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro É um homem Opa, eu vou ter um homem pra você Nenhum Cô, briguei, cobriguei É o homem não, deixa nenhum Ninguém tá aí viu É o homem não, deixa nenhum Ninguém tá aí viu Mano Estou com 7 caras, Greg. Eu vou ver eles. Eu acerto. Aqui você está. A kill você vai acontecer no momento em que você escolheu uma luta com o Lash. Que legal, velho. 12 barra zero, mano. Essa daqui foi partidona, mano. Partidaça, filho. Pô, essa build aqui combinando com o bagulho de dano físico também ficou maneiro. Ficou massa, né?